Se tem uma pergunta que eu recebo todos os dias na rede é o seguinte Camila, o que eu como de café da tarde? O que eu como de manhã? O que é melhor eu comer para emagrecer? Você tem essa dúvida também? Qual é o melhor tipo de alimento em cada horário e que vai te ajudar no emagrecimento? Se você tem a dúvida, então fica nesse vídeo comigo que eu vou te contar o que é o babado. Vamos lá então montar esse raciocínio, prestar muita atenção no que eu vou te falar. Eu sei que as pessoas ficam com muita dúvida. Quais são os melhores alimentos para comer em cada horário? Camila, o que eu como de manhã? O que eu como no almoço? O que eu como à tarde? Então presta atenção no seguinte, esses dias eu postei na minha rede, eram umas 8h30 da manhã eu tomando meu café da manhã. Qual que era o meu café da manhã? Eu estava tomando uma sopa de carne com couve, feijão, algo desse tipo. E eu justamente postei e muita gente falou assim, ui, logo de manhã? E aí eu pergunto, mas qual será que é o problema de comer comida em outros horários? Então eu entendo o seguinte, quando eu falar aqui comida, ao meu ponto de vista, comida é tudo o que a gente come, né? Independente do que seja. Mas entendo a comida é aquilo que a gente come normalmente no café, no almoço e na janta. Arroz, feijão, carne, legumes, ovos, enfim. Pensa comigo o seguinte, existe uma coisa que a gente fala que é a cultura alimentar. Se você for pensar na cultura do brasileiro, o que a gente aprendeu a comer? De manhã a gente come um pãozinho, com leite, com café. No almoço a gente come arroz, feijão, carne, salada. Aí à tarde de novo é um bolinho, um cafezinho, um pãozinho. E à noite também de novo comida, quando não é um lanchinho. Você percebe que isso é uma coisa muito mais cultural do que uma regra de alimentação para toda a população mundial? É verdade. Se você for pensar em outras culturas, por exemplo, em alguns lugares o pessoal come feijão de manhã, feijão doce. No próprio Nordeste mesmo se come cuscuz, onde normalmente no Sul se come cuscuz mais em refeições principais, do tipo almoço e jantar. Então você entende que não existe uma regra de qual é o melhor alimento para se comer. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu posso comer carne, legumes e salada de café da manhã se eu quiser? Eu posso, porque é real que o teu corpo não está entendendo exatamente que hora que é e se isso importa ou não para ele. Existe uma coisa que é comida e fome. Então é uma coisa muito mais cultural. Não quer dizer que você está errado se você come o teu pãozinho, o teu café no teu período da manhã ou no teu período da tarde. Mas entenda o seguinte, não importa se de repente você quer comer comida em qualquer outro horário. Eu falo que muitas vezes fica até mais fácil, porque realmente se você já faz um almoço e aí você já leva uma marmita para o trabalho para comer no meio da tarde se der fome, essa que é a grande questão, você vai comer. Porque como eu já expliquei para vocês, quando a gente tem fome, tem aquele ditado que mãe sempre fala, quem tem fome come o que tem. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que a fome, ela não é seletiva. Quando a gente tem fome de verdade, você nem fica escolhendo se aquela comida combina ou não combina com o horário. E aí está a grande questão, porque muitas vezes a gente escolhe alguns alimentos só porque eles são mais gostosos ou porque combina com o horário, porque a gente acostumou. Mas a verdade é, você nunca chegou um dia na sua casa morrendo de fome. Sei lá, você não almoçou e é assim, quatro e meia da tarde, você fala, meu Deus, que fome. E de repente tinha um resto de almoço na geladeira. Um arroz, um feijão, uma carne. Você falou, ah, nossa, é isso mesmo que eu vou comer. Fez um prato de comida e comeu de lambeus beiço. Estava uma delícia. Quer dizer, não importa muito se combinava com o horário, porque você estava com fome. Então perceba que quando a gente tem fome, a gente não vai ficar escolhendo muito o que comer. Então, nesse vídeo, o que eu quero te passar é, não tem problema nenhum você comer alimentos que a gente entende como comida em horários que não são de comida. A verdade é que nomes como café da manhã, almoço, lanche da tarde ou jantar, são nomes que nós demos. O que importa é você pensar em refeições. E quando a gente fala de refeição, qualquer coisa vale. Desde que seja saudável, obviamente, não vamos aqui chutar o pau da barraca aqui, né? Mas qualquer coisa vale. Existe comida e fome. E se elas combinam, não importa o que vai ser. O que fizer sentido pra você é o que vai contar. Então, de repente, você quer comer uma comida no meio de dia, no meio da manhã, não tem problema. Aliás, eu falo pra você que ainda é muito mais saudável. Porque dessa forma a gente consegue realmente fugir dos excessos de industrializados e a gente passa a comer mais comida de verdade na nossa vida. E essa é a meta, baby. Fez sentido pra você? Você já comeu comida em algum horário que não era de comida, teoricamente, pelo que você aprendeu? Já comeu comida no meio da manhã? Já comeu comida no meio da tarde? Já comeu comida em outros horários? Todo tempo. Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E semana que vem tem mais. Beijo. Tchau.